Ele pagou o preço porque Ele se importa E Ele está aqui neste lugar, Ele está aí com você E não vai te desamparar, irmão Confia no Senhor Ele se importa comigo Sempre me amou como sou Em minhas desilusões Nunca me desamparou Assumi um compromisso Me entreguei no altar do Altíssimo Abri meus braços a Deus Clamei Ele me atendeu Faz por mim tudo O meu Deus é especial Faz morada na minha casa e me livra do mal Ele está em mim, está em nós Como eu vou ouvir a Sua voz Se falando do amor de um pai, eu nunca me deixei A gente já sou Ele faz só maravilhas Liberta das armadilhas Mostra o mundo que é seu A terra que nos prometeu Aquela luz eu segui No seu olhar eu me vi Por isso tem graças a Deus Porque Ele me escolheu Faz por mim tudo O meu Deus é especial Faz morada na minha casa E me livra do mal Ele está em mim, Ele está em nós Como é bom ouvir a sua voz E falando do amor de um Pai Nunca me deixa só Viver sem Ti não sei A Ti me gostarei O Senhor ainda mais que mereço Como é grande esse amor Esse amor não tem preço Faz por mim tudo O meu Deus é especial Faz morada na minha casa E me livra do mal Ele está em mim, está em nós Como é bom ouvir a sua voz Me falando do amor de um Pai Que nunca me deixa só Que nunca me deixa só Faz por mim tudo O meu Deus é especial Faz morada na minha casa E me livra do amor de um Pai Ele está em mim, está em nós Ele está em mim, está em nós Jesus 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 Senhor Glória a Deus Obrigado, irmã